O cara de alto nível é uma coisa abundante? O homem alfa, nos dias de hoje, é muito escasso. Ou você aceita a realidade como ela é, ou então, cara, você vai ficar com a praia. O objetivo aqui é falar um pouco sobre o universo do desenvolvimento masculino, fazendo com que você se torne um cara excelente todos os dias. O homem precisa dominar ou ter, na regência do aparelho psíquico dele, psíquico, perdão, quatro arquétipos. Representa um homem adulto, maduro e completo. Quando o sujeito chega na fase adulta e ele está muito bem, do ponto de vista saudável, a gente pode chamar dele de um homem que é completo, ele domina esses quatro arquétipos. Isso é muito importante a gente falar para os caras, porque os caras têm mania de excluir coisas. A gente não está excluindo nada, a gente está amadurecendo as ideias aqui. Então, os quatro arquétipos principais, de acordo com a ótica junguiana, de um homem maduro e saudável é rei, guerreiro, mago e amante. Se você pensar, esses quatro formam o homem mais completo que você vai ver em qualquer área da vida. Eu vejo isso também, uma coisa que também não é científico, mas é algo que eu venho observando cada vez mais. Que não é à toa, essa constante, eu poderia dizer que chega a um ponto, chega até a ser um vício das pessoas, tanto homens como mulheres, de, por exemplo, harmonização facial, anabolizante. É porque tem algo dentro de você que você não está trabalhando ainda. E você está achando que você, de repente, mudando o seu rostinho, ganhando um shape, vai preencher esse vazio. E aí, quando você entra nesse ponto da espiritualidade, eu também não tenho o costume de falar sobre esses temas, mas é algo que vem na minha vida também, se tornando cada vez mais presente. Você entende muito sobre você mesmo, sobre os seus relacionamentos, sobre a vida. Eu tentei muito tempo evitar esses temas, porque eu também não tenho ainda. A gente fica totalmente seguro para falar. E para você ser mal interpretado nisso tudo. Mas teve um... Você estava falando sobre o Hobbit, a jornada do herói. Eu gosto muito de falar sobre os arquétipos, porque os arquétipos são maneiras que você consegue visualizar, tanto na prática, no sentido do comportamento, como entender o porquê disso ser como é, as pessoas olharem para você. Então, eu, na verdade, queria saber sobre a sua visão, sobre os arquétipos. Trouxe dez arquétipos aqui. Para a gente tocar, não precisa se aprofundar muito, mas o que esses arquétipos querem dizer na vida do homem. Então, por exemplo, você falou aqui já do herói, propriamente, que eu coloquei aqui. Representa força, coragem e o desejo de superar obstáculos. Outro, que também é mais clássico, que é o guerreiro, que representa a bravura, disciplina e a capacidade de lutar por uma causa. Mas tem alguns que, às vezes, as pessoas não entendem, ou não entendem até mesmo que possa ser um arquétipo. Então, por exemplo, eu coloquei aqui o pai. O pai é um arquétipo, que simboliza autoridade, proteção e orientação. Isso vai se aplicar em todos os seus relacionamentos, como algo que vai fazer com que as pessoas queiram estar perto de você. Então, outros aqui que você pode dar uma filosofada sobre, eu vou dizer alguns, você escolhe o que você mais acha válido. Então, tem o velho sábio, que representa a sabedoria, conhecimento e a orientação espiritual. O rei, simboliza a liderança, justiça e ordem. O mágico, e às vezes pode ser mago, dependendo do livro que você pega, simboliza a transformação, conhecimento oculto e poder. O amante, essa eu acho que é legal você também falar, porque é um que pode ser mal interpretado com facilidade. Que é a representação, a paixão, emoção e a capacidade de se conectar profundamente com os outros. O rebelde, simboliza a revolta, independência e o desafio às normas estabelecidas. O sábio, que eu diria que nesse caso, ambos, eu e você temos muito, que é, representa o conselheiro, guia e aquele que oferece a sabedoria prática. E por último, o curador, simboliza a capacidade de cura, empatia e cuidado. Fala sobre alguns que você acha que... Perfeito, vamos lá. O homem maduro, a psique do homem maduro, pela ótica junguiana, que é a ótica dos arquétipos, né? O homem precisa dominar ou ter na regência do aparelho psíquico dele, psíquico, perdão, quatro arquétipos. Representa um homem adulto, maduro e completo. Rei, guerreiro, mago e amante. Existe um livro com este nome, Rei, guerreiro, mago e amante, dentro do Conduta Masculina. Inclusive, eu falo sobre esse livro e dou uma aula, um episódio sobre esses quatro arquétipos. Para os autores, Luiz, quando o sujeito chega na fase adulta, ele está muito bem, do ponto de vista saudável, a gente pode chamar dele de um homem que é completo, ele domina esses quatro arquétipos. Guerreiro. Começar pelo guerreiro. A força, a bravura, o movimento. A maioria dos caras, e muito em páginas de desenvolvimento pessoal masculino, eles ficaram presos nesse arquétipo, sem olhar para os outros. Ele fala muito no coração do homem, principalmente no coração daquele homem mais jovem, que não contemplou outros ainda. Ah, você viu aquele episódio de Vikings, né? Hoje, no meio do desenvolvimento pessoal masculino, eles descobriram como mexer, de certa forma, com a audiência, mostrando cenas de violência entre homens. Sim. Homens brigando, saindo no soco, né? Isso mexe com a gente nesse arquétipo do guerreiro, aquele que está em guerra, aquele que está em luta. Mas o homem não pode ficar restrito a ele, apesar dele ser representativo. Porque um guerreiro sem o mago, ou melhor dizendo que eles também podem ali ter alguma relação com o sábio, que é o conselheiro, que é aquele que traz o conhecimento ancestral, o guerreiro sem ele, ele pode fazer... Descalibrado, é. Descalibrado, exatamente. É uma força descomunal que ela... Quem representa no Senhor dos Anéis? O Gimli é um anão. Ele é guerreiro só. Ele não tem muita inteligência. Guerreiro. Mago. A postura do mago. Aquele que carrega um conhecimento, aquele que carrega o autoconhecimento, aquele que está enxergando longe, aquele que direciona, aquele que entende dos meandros da vida, porque também, quando a gente pensa no mago, a gente pensa em um cara mais velho, um barbudo, barba branca, chapéu. Ah, olha, eu conheço dos mistérios da vida, eu conheço do comportamento, né? Eu tenho como te conduzir, você que é mais jovem, você vai ser meu aprendiz, aquela coisa toda, né? Então, quando o mago, ele se junta com o guerreiro, você tem a força da juventude e a sabedoria do ancião. Isso é maravilhoso para o homem. Sim. E você tem o rei. Minto. O amante. O amante é justamente isso que você trouxe. Porque quando a gente traz amante, a gente pensa que é o cara que traz... Não, não. A gente pensa que é o cara que quer sair pegando mulher. Não, o amante, ele representa essa paixão pela vida, pela conexão. É aquele cara que transita bem entre o 8 e o 80, entre o preto e o branco, aquele que tem uma lábia no bom sentido, aquele que se conecta, aquele que tem boa comunicação, aquele que é apaixonado pela vida. Só que ele, sem sabedoria, ele se torna um grande menino apaixonado e sonhador. Vive uma vida indonista, atrás de prazeres vazios. Exato, exato. Assim, não, eu quero viver, eu quero gozar a vida eternamente, sem ter nenhuma responsabilidade. E por fim, o homem maduro, na psique dele, ele vai integralizar o rei. Quem é o rei? O elemento organizador dos arquétipos. É um reino. E os arquétipos têm suas funções dentro daquele reino. Qual que é a diferença do rei e do príncipe? Isso foi muito claro, por exemplo, na série Império Romano, de Netflix. O rei é aquele que tem um peso nos ombros. Você vê que ele é pesado, ele carrega o peso da coroa e o peso de todo o império dele. Ele organiza, ele está na frente de batalha, ele, quando é justo, ele precisa ser justo, quando é implacável, ele é implacável, e por aí vai. O príncipe não, o príncipe é aquele que fica atrás da barra da saia da rainha, curtindo a vida, adoidado, sem nenhuma responsabilidade. Que por si só tem o seu charme. Sim. Usado de forma correta, em momentos... Exatamente. Quando, olha que interessante, porque quando o cara chega a rei, ele não perde esse charme, ele ou amadurece. Sim. Isso é muito importante a gente falar para os caras, porque os caras têm mania de excluir coisas. A gente não está excluindo nada, a gente está amadurecendo as ideias aqui. Então, o rei, ele continua integralizando o amante, mas direcionado. O mago, direcionado. O guerreiro, direcionado. Então, os quatro arquétipos principais, de acordo com a ótica junguiana, de um homem maduro e saudável, é rei, guerreiro, mago e amante. Se você pensar, esses quatro formam o homem mais completo, que você vai ver em qualquer área da vida. Isso que você falou, por exemplo, do rei, que é algo que eu bato bastante nesse ponto, nas comunicações com as mulheres, principalmente, que é o rei é aquele cara que basicamente monta o palco para que o outro também brilhe. Você vê a personificação do rei, é aquele cara que você me entretém. Ele monta o palco para que a outra pessoa brilhe. E isso, numa conversa com uma mulher, por exemplo, é você se mostrar interessado, é você querer saber mais, para que ela também possa brilhar para você. E aí, trazendo o ponto do amante, é essa de você saber se conectar com as emoções dela, com a dor dela, com os desejos dela. Porque o outro extremo do amante, sexualmente, dizendo agora, seria aquele cara que não tem nenhum... não leva em consideração o prazer da mulher. Então, ele está ali, ele faz o dele, e aí, pouco me importa. É verdade. E aí, conectando com isso, eu vi uma foto sua que eu achei incrível, que eu quero que... Na verdade, é a legenda que você colocou, que eu achei muito interessante. Você colocou assim, três coisas que me dão satisfação. Reconhecimento e resultados pelo meu trabalho. Isso eu acho que qualquer homem que tem um propósito, um objetivo, é algo que dá prazer para ele. Dois, e esse daqui também me conectei muito, que é rotina em ordem, e pleno funcionamento. É incrível, aqui já vou fazer um adendo, que é incrível como muitos homens desvalorizam a importância de você também ter uma rotina, e seguir ela a cabo. É o prazer, a satisfação que você sente no final do dia com você mesmo, de olhar pra trás e falar, hoje foi um dia produtivo. Hoje eu fiz tudo que eu tinha que fazer, treinei, trabalhei, me conectei com pessoas, dei atenção para aqueles que são importantes pra mim, e hoje durmo bem com isso. E aí o terceiro ponto que você colocou aqui, que é a companhia de uma bela dama, sexy, gentil e inteligente. Então, primeiro de tudo que eu concordo com tudo que você falou aqui, me conecto muito com isso aqui, se aplica na minha vida. Mas eu queria que você falasse sobre, nesse terceiro ponto, principalmente, a companhia de uma bela dama, sexy, gentil e inteligente, a diferença e a importância de que realmente tem quando você tem uma boa mulher do seu lado. Qual é a importância disso e o tanto que ela também ajuda você mesmo a crescer na sua própria jornada? A boa mulher...